Olá, rapazinhas! Aqui quem fala é a do Descida, que é o meu canal, e caso você não é um inscrito, se inscreva. Mais um vlog começando, se você ainda não sabe, vlog todos os dias até dia 25 de dezembro, vídeo com temática de Natal ou Inverno, né? Porque os dois estão interligados, moram nos Estados Unidos, pra quem não sabe. E hoje a gente vai sair pra comprar algumas coisas que faltam. Se vocês já assistiram os primeiros vídeos, vocês viram eu falando que a gente não comprou enfeite de árvore, que a gente não comprou a saia da árvore. Então, a gente vai sair pra isso e talvez a gente compre mais alguma coisa, não sei. Então, eu vou registrar pra vocês hoje o meu dia. Olha o meu cabelo todo grunhado. O meu dia é pra vocês, as lojas que eu for. A gente tá planejando ir na Target, ir no Shopping, enfim. Aí eu vou registrar pra vocês e é isso. Então, roda a vinheta do vlog, mas enquanto a vinheta roda, eu vou me trocar. E eu vejo vocês daqui a pouco. Música 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 E chegamos na Target. A gente veio aqui ver se tem casinha de Natal, que a gente já achou casinha de Natal. Veio ver se tem louça e mais algumas coisinhas que a gente tá precisando. E a Target é o melhor lugar porque, enfim, aqui sempre tem as coisas. Música 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 Chegamos aqui na parte de Natal. Vou filmar pra vocês algumas coisinhas. Música 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 a 3 dólares. Tem enfeite de todos os tipos. As pontas da árvore também. Eu achei isso daqui muito legal. Aqui, como vocês sabem, nos Estados Unidos tem o costume de comprar árvore de verdade no Natal. Que a pessoa vai na fazenda, cortar a árvore, enfim. Eu acho super furigoso, mas é a tradição deles. E aí aqui tem as bases pra você colocar em árvore de Natal de verdade. Pra ela parar em pé, porque árvore de verdade não tem com o pezinho, né? E aí aquilo ali você enfia a árvore dentro. É muito legal. E é isso. Vou filmar algumas coisinhas pra vocês. E aí Tchau. 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 Chegamos aqui na parte de decoração de casa e a gente vai ver se a gente consegue achar as louças que a gente tá precisando e alguma decoraçãozinha bonitinha e tudo mais. Tchau. Tô filmando aqui pra vocês. Tem muita coisa fofa. O que é isso? Tchau. 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 Enfim, cheguei em casa, pegamos um pouco de chuva, começou a chover, chegamos em casa, tô tirando aqui meu coquinho, eu vou filmar pra vocês o que a gente comprou hoje, amanhã, a gente agora é a noite, noite, é 5 horas da tarde, na verdade 5 e meia, mas já tá escurão, parece que é 8 horas da noite, mas enfim, eu vou filmar pra vocês amanhã mostrando as coisas que a gente comprou, porque aí eu mostro tudo de uma vez, sabe? E é isso, aí eu filmo pra vocês no vídeo de amanhã. Então é isso, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado, se vocês gostaram deixa um like, se não se inscreva no canal, não esquece que eu tô fazendo Vlogmas, é vídeo todos os dias até dia 25 de dezembro, e é isso, gente, eu vejo vocês amanhã no próximo vlogmas, beijinhos e até!